E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Bernardo Gomes, tá começando mais um Rebaixado da Elite Brasil nesse canal, né galera? Galera, no vídeozão de hoje, galera, como vocês podem ver, galera, estamos aqui com esse Fiat Uno, né? A gente hoje vamos levar esse Fiat Uno pra oficina, né galera? A gente hoje vamos levar esse Fiat Uno aqui pra oficina, pra reformar, né? Pra quem não sabe aí, galera, quem não assistiu os últimos vídeos aí, a gente comprou esse Fiat Uno aqui no leilão, né? Que teve aqui no Rebaixado da Elite Brasil, e aí a gente vamos levar esse Fiat Uno pra oficina, né? Só que a gente vamos ficar um pouco sem carro, porque, tipo assim, a F250 que eu tava, não era a minha, né? Era do antigo dono aí da casa aí, né? Que recentemente eu vou me mudar também, vou me mudar pra uma nova casa, né? Vou sair aqui da comunidade, e aí galera, vamos lá levar esse Uno lá, né galera? Na oficina lá, lá tem uns carros lá também, tá cheio de carro, a oficina, o mecânico me falou Só que eu vou deixar o Uno lá e vou pegar o carro dele, né? Pra me ficar roletando, né? Porque essa semana aí eu vou... vou ver se eu compro um carro aí no leilão Vou no leilão de novo comprar um carro, entendeu? Um carro aqui que é bem conhecido no canal aqui, entendeu? Que todo mundo tem certeza que vai gostar, entendeu? E esse carro eu perdi, esse carro E agora eu vou comprar outro no leilão aí, enquanto o Nuzinho tá na oficina Eita, pega! Amortecedor tá... tudo quebrado nesse carro, galera Amortecedor, tudo, entendeu? Pelo menos tá ligando, né? Vai ficar zero, zero, zero bala Mas bora que bora, hein? Cê tá doido Vamos lá, né, galera? Levar o Nuzinho aqui Já falei com o mecânico que eu ia trazer hoje, né? Agora vamos levar, né? Cê tá doido Vamos deixar o Nuzinho aqui Olha o chevetinho, ó, a piscina tá lotada, galera A piscina tá lotada hoje Vamos deixar o Nuzinho aqui De Buenas Aí vamos deixar ele aqui Show de bola Tranquilo Vou deixar ele aqui, né, galera? Que eu já falei com o mecânico já E aí, galera? Agora a gente vamos... A chave do chevet tá no contato? Tá no contato Vou pegar o chevetinho aqui do mecânico E vou pra casa, né? Entendeu? Porque eu só gravei É só que mostra pra vocês Que eu vim trazer um Nuzinho aqui na oficina Vamos passar ali pra ver se tem alguma coisa, galera Acho que não tem nada, não Passar ali no... Pegou o chevetinho aqui do mecânico Agora que bora, hein? O chevetinho do mecânico também tá rebaixado Parece Deixa eu conferir aqui que dia vai ser o leilão, galera Calma aí Deixa eu descer aqui e conferir que dia vai ser o leilão Deixa eu descer aqui Bom, galera É o seguinte É... Vai ter o leilão Galera, eu voltei aqui e conversei com o rapaz que tava aí dentro Entendeu? É... Vai ter o leilão Quarta-feira, né? Entendeu? Mas Eu já posso dar o lance aqui lá na minha casa E aí eu vou ver se eu dou uns lances Top Entendeu? E eu já vou dar um spoiler pra vocês O carro que eu vou pegar, entendeu? O carro que eu vou pegar é o carro que eu tô... Dirigindo Entendeu? Vai ser um... Vai ser um chevette, galera Eu não gosto de esconder, não Entendeu? Eu não gosto de guardar, não O carro que eu vou pegar vai ser um chevette Entendeu? Porque eu gosto muito do chevette O chevette é bom Bora que bora, hein? Já falei pra vocês aí qual carro vai ser, né? E bora que bora Você tá doido, hein? Vamos entrar aqui pra... Vamos entrar aqui pra casa, né? E ficar de boinas aqui Vamos ver se a gente consegue fazer um zerinho aqui com esse chevette Deixa eu botar no modo drift aqui E pronto Vou fazer umas gracinhas com ele aqui Ver se a gente consegue... Rapaz, o chevette de... Você não pode... Bora que bora, hein, galera? Você tá doido, hein, galera? Que é bom demais fazer zerinho Tá bom Não vamos gastar muito os pneus, não Senão o dono do chevette vai dar uma regulagem na gente, né? Que tu dá razão Bora que bora, hein? Vamos encostar o chevette aqui E deixei ele de boinas aqui Entendeu? Até o nosso ônibus sair Que mais tarde ele vai pegar o carro dele, né? Porque só peguei emprestado pra vir até na minha casa, né? Porque praticamente amanhã ou depois um não sai Beleza? E galera, é o seguinte, galera O videozão é esse, galera Espero que vocês tenham gostado, né? Levei o Fiat 1 lá pra oficina Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, é nóis E fui, galera Tchau, tchau Tchau